Aê, pra todo estado de São Paulo, Brasil geral, tudo nosso, o boy's time tá voltando, é assim ó Anderson Sáfio, a fera do webcrim Eu cheguei É o ronco, é o ronco, é o ronco do muto da R1 Mas parece uma turbina, parece uma turbina, eu cheguei bem Começa pelo corte de cabelo, que é sempre disfarçado O Adidas inteligente, o perfume é importado O Invicta é brabo, mas eu penso diferente Hoje eu vou atacar, de Rolex, presidente A maré tá favorável, e a gente lança a rede Separa o cavalo branco, e estalo o bico verde Vem a vontade entre quantos paredes, mas vai beber de xandão Esquece a realidade, porque a noite é uma ilusão Pensou que a onça tava em extinção, o meu bolso é um cativeiro Animais todos iguais, se tratando de dinheiro Quatrocentos mil curtiu, a foto do Instagram Vai virar atriz pornô, da minha social cã Mas se quer decolar, fica suave, e embarca aí na nave Porque o corre é o nosso ofício, e o dinheiro é o nosso vício Relaxa e se diverta em um luxo, que eu tô te proporcionando Porque a noite não tem fim, tá apenas começando Aê! Pra todo estado de São Paulo, Brasil geral, tudo nosso Pode achar, ele tá voltando E é assim ó Eu cheguei Faça, faça, céssica, funk.net, que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí moleque E aí